o monarque falou de uma maneira intelectual eu vou trazer um exemplo do subsolo nos últimos dois mil anos, não teve nenhum milênio e nenhum século que a prata tenha rendido mais do que o ouro você entende isso? não teve nenhum século que a prata tenha valorizado em relação ao ouro, tem registro do Egito Antigo que quatro partes de prata valiam a de ouro tem registro do Antigo Testamento que seis partes, na época do Antigo Testamento que seis partes de prata valiam a de ouro tem registros, na época romana no República, que oito partes de prata valiam a de ouro, tem registro na Idade Média que doze partes de prata valiam a de ouro nos sistemas bimetálicos há 300, 400 anos atrás dezesseis partes de prata valiam a de ouro você acha que quantos gramas de prata comprou a de ouro hoje? nenhum quilo? não sei a quantidade de prata que comprou a de ouro, ela é crescente é uma curva crescente as épocas que o ouro que a prata ganha do ouro são raríssimas como se fosse infração por que que em todos os séculos? ele tá falando que existem duas matérias e essas matérias se comportam de uma forma dado a história a inflação isso por que que o real se desvaloriza sistematicamente em dólar? porque a inflação do real é maior que a inflação de dólar, não é isso? não ou não? é, porque o presidente também abre a boca e só fala merda, né? mas mesmo antes de existir Lula de 94 a 2000 o real se valorizou se desvalorizou em dólar desvalorizou desvalorizou, não é isso? antes de Lula tomou uma aposta e já era assim porque a inflação do real é sistematicamente maior além da demanda ser menor no menor milkshake teoria então é isso o bitcoin tende a se valorizar mais do que o ouro além dele ser mais escasso ele é mais útil antigamente você saia do país com ouro hoje em dia você memoriza o bitcoin e você guarda no tempo e no espaço você vai pra cadeia 20 anos e tá aqui na riqueza na cabeça tá isso e não é uma guerra cibernética, velho? e aí? a criptografia que guarda o bitcoin é a mesma que guarda a bolsa os bancos e a tecnologia militar mas e os computadores quânticos? 381? é, mas se a máquina sabe qual é? vamos lá então sabe qual é a diferença? se os computadores quânticos brocarem o sistema bancário como brocar? brocar o sistema bancário é necessariamente calma, ouça isso, se eles brocarem o sistema bancário a gente identificar que 40 milhões de transações bancárias foram indevidas nos últimos 15 dias tem como desfazer isso? o cara já gastou comprou o carro comprou as coisas agora no bitcoin você tem como desfazer chama rollback já aconteceu se no bitcoin a gente identificar depois de um ano depois de 15 dias de uma semana que houveram transações como já aconteceu em 2011 se fazer essas transações não valeram vai mudar uma prova de trabalho para uma prova de trabalho que seja quanto resistente a diferença se isso acontecer eles vão quebrar tudo o sistema bancário não volta o sistema de ações ninguém nunca vai saber quem era o dono verdadeiro e o do bitcoin você vai saber porque tem rollback os outros não tem tem algum lugar um registro centralizado do saldo de todo mundo do mundo de um mês atrás de 15 dias atrás de 40 minutos atrás não existe no bitcoin existe você tem como voltar o sistema bancário você não tem como voltar tem como dizer que o dinheiro que você sacou não valeu? não, não tem jeito a questão da da computação quântica é que ela vai quebrar um paradigma tecnológico então não importa o quão inteligente seja a forma com que o bitcoin se organiza ele vai virar inútil porque vai ter uma tecnologia muito melhor eu não sou eu não sou criptógrafo eu não tenho formação nessa área agora quem tem é unânime em dizer que todos os endereços os endereços atuais virgens não usados eles são quantum resistant eles são resistentes a computação quântica os computadores que são teoricamente vulneráveis são os endereços usados que o cara que faz uma boa prática que faz o workshop lá como é o nome da igreja lá na frente do BB Américas que vai ser no sábado não é isso? quem tiver interesse olha eu posso fazer um jabá do meu perfil eu não estou postando mais atualmente meu perfil mas todo dia aparece um brother dizendo que eu estou devendo 60 mil reais não é isso ou não? rapaz chegou um brother chegou um velho lá na polícia com uma faca dizendo só me devolvo meus 60 mil reais que eu não lhe furo porra velho não seja o cara que vai pegar uma faca e dizer que vai me furar eu não peço dinheiro a ninguém meu perfil no Twitter no Telegram no Instagram é arroba R número 3 número 8 TAO você vai lá no Linktree clica tem lá ganha 100 reais pra abrir conta na BIPA você clica você quer se encontrar com o Renato em São Paulo você clica você quer encontrar com o Renato em Brasília você clica você quer o livro grátis clica tá tudo no Linktree ali inclusive tem lá você quer fazer parte do workshop não sei o que lá em Orlando tem lá o clique que você cai no grupo e já vai bater papo com a galera lá tem tudo no Linktree tem no X no antigo Twitter tem no Instagram tem a porra toda se chegar outro cara que não tem que não tem selo e você pedir seu dinheiro o problema é seu rapaz chega um brother na polícia outro dia lá com a faca só devolve meus 60 mil que eu não lhe furo como assim? o cara é um clone meu pediu 60 mil reais o cara deu o cara foi enviado por alguém na internet se passei o que? entendi aí eu digo coroa se você quisesse me matar mesmo você não ia vir com essa conversa aqui na frente de todo mundo eu tô armado você tá vendo você ia ficar na cocó vem a cara me mostra aí quem foi que ele tomou 60 mil quem foi que ele tomou 60 mil tem selo? ah não tem tem quantos seguidores? você acha que eu tenho 4 mil seguidores? tem quanto tempo o perfil? você acha que meu perfil tem 4 meses? o coroa começou a chorar ele viu a merda que ele fez não é isso? hum hein? ele falou puto subú paguei pra ser sodomizado sem camisinha dessa vez não o cara disse que pegou 20 mil no banco e mais 40 mil com um aí eu digo rapaz é melhor você não pode me ajudar não vou lhe ajudar te dou um conselho pega as suas coisas e se piquem não vai começar outra vida em outro lugar não é isso ou não tá de novo saca só e a inteligência artificial você acha que não tem como brocar esses bitcoins não? claro que tem a inteligência artificial a inteligência artificial pode abrir conta em banco? meu medo é perder minhas perguntas todas são relacionadas a perder o bitcoin é isso a gente tem que a gente tem que entender que a gente vai perder é isso a inteligência artificial tem como abrir conta no banco sem documento? não sei não ele não tem documento hoje em dia você abre conta no banco pela internet sem documento nenhum? sem face? sem nada? não, não não é que seja a inteligência artificial não, não sem documento nenhum não, mas aí depois a inteligência artificial a moeda da inteligência artificial é o bitcoin ela consegue emitir qualquer tipo de o bitcoin é o dinheiro que você transmite em qualquer meio de comunicação se ela se comunica por rádio, telefone, sms por escrito na internet ela transmite bitcoin a inteligência artificial na hora que tiver a inteligência geral autônoma ele vai querer receber e pagar no que ele pode receber e pagar em qualquer meio de comunicação esse vai ser o dinheiro que ela vai querer e vai receber e pagar nisso mas ela vai conseguir quebrar cripto porque em teoria se a inteligência artificial atinge a singularidade ela é deus então não tem muito que ela não consiga fazer né de certa forma pelo menos exponencialmente é isso que vai levar né mas o livro esse livro aqui já tem anos e anos eu comecei a oferecer custos quando o bitcoin tava 80 mil a primeira edição desse livro aqui porra inclusive a gente já botava Bolsonaro Cadela do PT no primeiro ano de governo isso era 2019 esse livro aqui já é um projeto de porra de 6, 7 anos eu já tô dizendo compre bitcoin compre bitcoin só que a maioria das pessoas não estavam prontas pra ouvir isso a galera tava pronta pra ouvir isso quando passou a eleição de 2018 aí se esqueceu não quando teve a eleição de 2018 e Bolsonaro não entregou o que ele prometia muita gente acordou aí quando veio a eleição de 2022 é que não tinha acordado meu irmão hein levou a coisa na bronca né eleição vai resolver esse país não impeachment de Alexandre Moraes de Lula vai resolver esse país não eu acho que a única coisa que resolve o nosso problema é a gente se organizar pra caralho tem muita arma e munição não precisa nem se organizar todos os temas políticos vão convergir pro bitcoin todos os temas políticos vão convergir pro bitcoin vão convergir pro bitcoin salvação individual se salve você tá melhorando o mundo pra todo mundo pra todo mundo a salvação do Brasil é a terceira lei de Newton você lembra a terceira lei de Newton da escola? é a lei da ação e reação não é isso? se alguém fizer uma coisa muito ruim pra você e pra sua família vai receber uma coisa muito ruim ou não? com certeza pois é a ação provoca uma reação de força proporcional no sentido inverso isso acontece ou não? um excesso um excesso de putaria o excesso de putaria daqueles 60, 70, 80 tá provocando uma geração agora que acha que que o concílio Vaticano II é uma aceita satânica os caras querem missa ele quer missa que fale o idioma que Jesus falava no Sermão da Montanha o cara quer rito maronita o cara quer missa tridentina cada vez mais gente inclusive não, esse papa não é um papa verdadeiro tem isso ou não tem? por que que o Brasil nessa década se tornou um país protestante? porque em vários aspectos os caras radicalizam mais do que a igreja católica não é isso? ou não? o excesso de putaria o excesso de transexualismo e por que isso? Bolsonaro Bolsonaro existiria me responda uma coisa Bolsonaro existiria seria relevante se não tivesse desarmamento nem kit gay quem criou o Bolsonaro que fez o Bolsonaro ser presidente do Brasil foi o kit gay e o desarmamento não é isso? é mentira como é que é o nome dela? que eu ajudo ele bastante que é isso que o melhor coisa a melhor coisa é o presidente de pedrinhas não é isso? a Fernanda Gimenez não é não cara aquela a melhor coisa do Maranhão é o presidente de pedrinhas não é isso? não o que é ser prefeito lá é a do PT não o que é isso? o que é isso? eu não sei é essa aí mesmo o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? isso é engraçado isso foi engraçado mas o que deu o cara ficar na televisão direto a maioria da população é contra ou a favor ao armamento? a maioria da população brasileira quer ter acesso a arma? sim ou não? não, mas é que qual político foi a favor das armas? Bolsonaro é mais meia dúzia? a maioria da galera que é kit gay pra guri quem foi contra kit gay foi ele e o evangélico não é isso ou não? sim Renato diga Magnato faz uma pergunta calma você quer fumar maconha? rapaz você perdeu uns 20kg que porra de maconha rapaz que porra de maconha? eu acho eu acho que você deveria essa oferta aqui você pode se fuder se eu aceitasse já era tráfico de droga aqui você tava fudido aqui nos Estados Unidos tem não, você oferecer droga eu não tenho prescrição eu tava fudido eu comprei isso no posto de gasolina não, não tem prescrição médica aqui porra eu comprei no posto de gasolina mas não tem prescrição médica mais? bicho tem tem prescrição médica porra você tem que ter prescrição médica bicho o americano não aceitou a maconha você tem autorização pode vender aqui se é autorização legal você tem o posto de gasolina você não pode vender? comprou sem receita de posto de gasolina eles nem pediram a minha identidade então é isso mangueou, né? é isso daqui a pouco vai chegar a polícia que posto de gasolina os caras vão buzinar na sua porta faz a pergunta pro cara que você falou será que fudeu o seu brother? eu acho eu acendi já várias vezes eu acho que ele vai dar uma aliviada eu queria muito ver o trilho tão chato